E a décima zona eleitoral de Picos realizou na tarde de ontem o treinamento para a montagem das urnas para as eleições do próximo domingo. Para o pleito deste ano, houverão mudanças. Em Picos, 42 técnicos vão atuar nas eleições deste ano. Eles são responsáveis por transportar as urnas e montar o equipamento nas sessões. Os montadores têm a nobre missão de distribuir as urnas nos seus devidos locais e, chegando lá, instalarem as urnas. Então é importante que, antes deste trabalho, que eles venham ao cartório para fazer um treinamentozinho, para que eles, no dia seguinte, façam o trabalho de forma correta e rápida. O treinamento é uma das etapas mais importantes. É preciso atenção para as mudanças que ocorreram em cada pleito. Os técnicos se revezam, mas alguns permanecem por um dos pleitos, de forma que eles estão já bem, mais ou menos, preparados. O eleitor não vai poder chegar à urna para votar com o celular. Então vai ser colocada uma cadeira entre a urna e as mesas, onde estão os mesários, de forma que o mesário e o presidente vejam aquele alcance da visão deles. Então é uma novidade importante que vai ser observada por todos. Há 20 anos, Denilson contribui com a justiça eleitoral na montagem do equipamento. As novidades deste ano trouxeram agilidade na prestação do serviço. O fato de não precisarmos mais fazer a ligação das urnas, no momento da montagem, no sábado, na véspera da eleição, vai facilitar e vai acelerar o processo. Até então, até a eleição anterior, nós tínhamos que fazer a ligação e fazer o teste para ver se ela estava tudo, ei, zerada e tal. Nesse momento, a partir dessa eleição, não vai mais ser necessário. Com isso, vai acelerar o processo, facilitando o serviço dos montadores. Ao todo, 211 urnas serão instaladas nas sessões eleitorais em Picos. Outras 20 vão ficar de reserva. Nós temos 211 urnas. Todas elas serão instaladas no sábado. E nós preparamos mais 20 urnas para uma emergência. Se alguma urna der algum problema, a gente já está com a urna preparada para fazer a substituição.